Obrigado, meus queridos colegas, excelente participação de vocês. Adoramos a aula, Eduardo Pessoa de Melo, Eduardo Saad, Henrique Ribeiro. Agora nós vamos partir para alguns questionamentos a respeito dessa atividade. Vocês talvez ouçam algum ruído, eu estou numa posição indevida, mas me perdoem se vocês tiverem algum ruído adverso. O primeiro questionamento que eu gostaria de fazer é em relação ao ESC. O ESC foi um congresso que tratou muito desse assunto da estenose aórtica e nessa diretriz do ESC, a troca valvara-aórtica na estenose grave ganhou como indicação, além do gradiente médio e a velocidade pico e a área valvara,